Gente, eu, Francis Lopes, estive ontem acompanhando o desfile, o ensaio do desfile aqui das escolas pro dia 7 de setembro, que é amanhã, e muitas mensagens perguntando se eu vou estar lá, tal, aquela coisa toda, ah, eu quero tirar uma foto com você, tal, que legal, pô, até fiquei surpreso, na minha cidade, a galera, enfim, eu quero dizer pra vocês que eu vou estar lá a partir das 6 e meia da manhã, deste 7 de setembro, eu já estarei lá, bem na frente lá com a galera, estarei até desfilando lá com o pessoal da APAI, né, pra quem não sabe, eu faço parte da comissão da APAI aqui de Simplicio Mendes, da diretoria, e a gente vai estar lá com a galera, vamos estar lá de camisetas padronizadas, tá bom? Então, depois do desfile, quem quiser dar um abraço, quem quiser tirar uma foto, a gente vai estar por lá, ok? Queria aproveitar pra convidar toda a galera pra assistir o desfile, que com certeza vai ser muito lindo. Grande abraço e até lá! Valeu!